Olá, queridos alunos e queridas alunas, a monografia jurídica está caminhando, vocês estão fazendo aí o texto, estão escrevendo. É evidente que há essa ideia de perfeccionismo do texto. O Fernando Pessoa dizia, só tem um texto perfeito, é o que nunca foi feito. Mas é evidente que para preparar um bom texto, eu necessito de um planejamento, um projeto como vocês estão pensando, um planejamento. Claro que para escrever tem que ler muito, mas vocês já estão no quinto ano da faculdade de Direito, tem uma percepção, já leram bastante. O problema é que nós não estamos habituados a escrever. O texto é complexo, porque envolve tempo, envolve uma metodologia, alguns preferem escrever manuscrito, outros já vão direto no computador. Então, o texto não sai do nada. Tem que ser bem informado. Então, vocês peguem a bibliografia, vocês já arrecadaram o material. Não esqueçam, quando estiverem verificando na internet, o acesso do dia, que às vezes o acesso sai fora e você não vai poder colocar na monografia depois. Então, lembrem, peguem um texto da internet, www, coloca lá, acesso do dia tal. Então, o planejamento, um bom projeto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, colocar a problematização, a pergunta que vocês fariam ao texto. Outra coisa, o conhecimento gramatical, para dar argumentos, tem que ter um português, uma linguagem, um português culto, complexa essa língua portuguesa, apesar de ser uma língua, o Cervantes dizia que o português é a língua mais doce que existia. O português é uma língua doce, mas é uma língua complexa, é difícil, não é uma língua fácil. Outra coisa, ir a objetividade do texto, vão direto ao assunto, não fiquem enchendo linguiça, evitar elucubrações objetivamente. Coloquem o texto, como eu disse para vocês, do padre Vieira. O sermão da 60ª, ele mostra bem como se faz uma dissertação. Começo, desenvolvimento e conclusão. Para desenvolvimento, como eu disse a vocês, 3 a 5 capítulos, já que o texto terá 50 páginas aproximadamente. Então, objetivo. Outra coisa, concisão textual. Seja conciso, indireto ao assunto, falar o que é necessário. Coesão textual, que ele tenha uma harmonia entre as partes, porque vocês vão costurando os capítulos um com o outro. Como dizia o Michel Debran, eu vou fazendo o chuleio do texto. O primeiro capítulo pede o segundo, o segundo pede o terceiro, e assim por diante. Há uma... Talvez o Saramago é o Nobel da literatura em português, com o livro O Ano da Morte de Ricardo Reis, que é um livro interessantíssimo. Não dá para ler agora. Quando vocês leem no futuro, anotem O Ano da Morte de Ricardo Reis. Ricardo Reis é um dos heterônimos do Pessoa. O Pessoa tem três heterônimos principais. O Álvaro de Campos, que é engenheiro naval, é escocês. O Ricardo Reis, que é um médico brasileiro. E também o Alberto Caeiro, que é o homem do campo, que é o mais simples, mas é o professor de todos eles. Então, são três heterônimos. Tem alguns pseudeterônimos. Vicente Guedes e Bernardo Soares, que escrevem o livro do Desassossego. Tem o Fernando Pessoa, ele mesmo, ortônimo. E mais de setenta pseudônimos. Há duas mulheres que escreveram muito pouco. Maria José, um outro pseudônimo que ele usava. Então, ele criava múltiplos eus dentro de si para fazer a interlocução. Então, claro que... E no Ano da Morte de Ricardo Reis, ele diz lá, ele coloca na sua visão de mundo que o Fernando Pessoa morre em Portugal. E o heterônimo, que é um médico que vive no Brasil, vai para visitar, vai para o enterro. Quando ele chega lá em Lisboa, no Cemitério dos Prazeres, Cemitério Nossa Senhora dos Prazeres, o Fernando Pessoa já está, já ter sido enterrado. Então, ele volta triste, ele vai lá para o hotel onde ele estava hospedado. Quando ele entra no hotel, quem está esperando por ele? O Fernando Pessoa, ortônimo, ele mesmo. E ele diz, mas você não morreu? Eu morri, mas quando a gente ama, continua aparecendo mais nove meses para quem você gosta. Então, fica nove meses dentro do útero materno, depois fica nove meses embora o processo do luto, a elaboração do luto. Então, veja, ele tem uma narrativa, tem uma ideia do texto. Mas o Saramago realmente é um autor diferenciado. Primeiro o Nobel da língua portuguesa, embora saibamos que o Nobel é altamente político. Então, clareza textual, uma ordem direta, sujeito, predicado, cuidado com os tempos verbais, ter coerência também do texto, um texto coerente, que haja coerência textual, como já falamos com a introdução, desenvolvimento e conclusão. As ideias vão seguindo essa lógica. Introdução, desenvolvimento, conclusão, nessa lógica. Uma fluência, como é que é fluência textual? Como é que eu adquiro fluência? Escrevendo todos os dias. É um hábito de escrever todos os dias. Como escovar os dentes, como almoçar, como beber água, é criar esse hábito da fluência textual. E, claro, que a legibilidade do texto, claro, a formatação, depois procurar alguém que seja um texto bonito esteticamente, que tenha uma versão estética bonita. É claro que o texto verdadeiro, o texto que vocês estão fazendo, tem uma percepção da verdade do texto. Lembrar sempre dessa inspiração. Então, lembrar, como eu disse para vocês, a inspiração sempre é a posição do filósofo. Você se coloca como filósofo, está escrevendo, inspirado no poeta para sustentar a política, a ideia, sustentar o texto com coerência, com concisão, com objetividade. É evidente que é isto. O professor Régis de Moraes, que foi nosso coordenador, numa época, aqui da pós-graduação em processo civil aqui na Faculdade de Direito da PUC, dizia sempre que o ótimo é inimigo do bom. Então, façam uma coisa boa, não precisa ficar esperando ganhar o prêmio Nobel da monografia. Façam textos que tenham sentido para vocês, evidente. Está certo? Então, todo dia, escrevam um pouquinho, duas, três linhas por dia, reflitam, anotem na bibliografia, planejamento, isso é essencial. Está bem? Nós teremos também, nesse encontro agora, uma videoconferência para tirar as dúvidas, para dirimir aí os questionamentos de vocês. E vamos caminhando, já que é fundamental escrever. A língua portuguesa é o nosso instrumento de trabalho. É uma língua lindíssima. Eu acho a língua italiana mais bonita. Mas a nossa cultura é linda. O Brasil tem uma cultura vastíssima. O Ariano Suassuna, que era um cultor da língua portuguesa, sempre valorizou muito a nossa cultura, a nossa língua, que é instrumento de trabalho. Vamos ganhar a nossa vida com a língua portuguesa. E outra, por mais que aprenda outra língua, nunca falaremos completamente bem essa outra língua. há um americano que gostava muito da cultura brasileira e ele ficou 20 anos estudando português. Aí desceu pela primeira vez no Rio de Janeiro, 20 anos depois, entrou num bar lá e pediu um cafezinho, por favor. Aí o rapaz do bar disse assim para o americano, pó, pó, pó? Ele ficou perdido. A resposta é pó, pó. Então, a língua tem as suas diversidades, as suas raízes, os seus entendimentos. Pessoais. Ninguém consegue falar perfeitamente uma língua que não seja materna. E olha lá, ainda falamos com certas dificuldades. Então, lembrar que... Claro que os escritores são a inspiração. O Ariano Suassuna é um cultor da língua portuguesa, da língua pátria. Ele tem uma paixão pela cultura brasileira, já que nós trabalhamos com a língua. Então, valorizem a língua. Quer dizer, é um processo de sedimentação, de escritura, de cuidado com a palavra, cuidado com o texto, do tecido. Terceiro texto. E vamos juntos. Teremos um encontro, uma videoconferência em breve aí. Eu enviarei para vocês o dia. Um abraço. Tchau. A CIDADE NO BRASIL